Cuida rapaziada Trembali Galo ta meio desorganizado Galo eu passei um dia fora Aí meu irmão foi cuidando deles De bigode Trocando a água Botando comida E a Galo deu uma limpadinha agora desse nada aqui Que passou muito dia chovendo aqui Galo Muito dia chovendo Ele não tomou banho de sol Eu botei ele aqui Ficou em cima da banheira O banheira tava sem água Ficou em cima da banheira Deu um grau aqui pra eu limpar ali Botei água Vou ver se ele vai aqui tomar banho Faz tempo que a gente tem um banho de sol Acho que faz bem mais de semana Eu passei uma semana fora Aí vim Passaram os dias chovendo O bichinho tava Só dentro de casa Tô fazendo de casa aí pra ele aqui Pra tomar um banho de sol Cacaxa tá tomando banho de sol lá fora É o pardezinho galera Eu vou Vou filmar um videozinho pra vocês Vê se ele dá uma cantadinha Ai Cacaxa tá tomando banhozinho aí pra galera ver Tem que tomar banho galera Doido Faz tempo tomar banho de sol Oxe tá prova na água Prova na água galera Vê se tá com a temperatura boa No bebedouro tem Tem que botar Troca lá vai botar mais Troca água no caso Nem tá cantando galera Nem ele Nem Cacaxa Só o pardo E ele já cresceu as penas Como vocês podem ver Cresceu as penas tudinho Que ele foi um re-pene Cacaxinha tá terminando o re-pene Vamos ver Vamos ver pra tomar banho Olha moço E em cima da moto Olho dentro Eita Se achar bom galera Se achar bom Se achou alguma coisa Já Cacaxi não toma banho galera Cacaxi pode botar banho e deixar um ano dentro da galo Só que ele nem Nem tica na banheira Tem bola Gosta de banho Que ele também gosta de banho Mas se você precisar der nele Como ele tá caindo Muita pena Eu não vou Dar banho nele não Só quando ele é Terminando o re-pene Agora galera Eu vou lá No mato ali com um pardinho Pra fazer um vídeo pra vocês E aí rapaziada Trouxe o pardinho aqui pro mato Como vocês pediram Me espantado galera Não mexe com ele Só tem umas três voltinhas Com essas três voltinhas Que eu trouxe pra cá pro mato Uns três voltinhas só E muitos dias galera Eu tava Conta pra vocês aí Eu Passei uma semana sem sair de casa Ou Fora de casa E o dia passou tudo chovendo E quando eu cheguei Hoje eu tenho tudo com água galera Tudo com água Passou dois dias pegados Chuvendo Dois dias pegados Os outros serenando Assim Chuvia e parava Aí Não teve tempo Pra andar com eles Eu trouxe ele aqui ó Vocês sabem muito bem Esse local Pra ver né galera Se ele vai cantar Alguma coisa Que das outras vezes que eu trouxe Ele não cantou não E eu tô muito preguiçoso galera Tô acordando muito tarde E é mais de oito horas Acredita galera É mais de oito horas Mas eu trouxe assim mesmo Eu tenho que fazer vídeo pro canal Tenho que fazer conteúdo pra vocês galera Mas eu tô muito preguiçoso Tô preguiçoso demais Eu tenho que Tenho que ficar manejando esse bigode galera Tenho que ficar andando Que ele é pardinho Eu tenho que ficar mexendo com ele Tenho que ficar mexendo pra fazer ele Se não Nem do que nada galera Vocês sabem Meio espantadozinho Como é que eu tô bonito Ele é bonitão Tá querendo Tá querendo ficar pardinho já galera Tem umas penas pretas na cabeça Nas costas Umas perto do bico Vai ficar bonitão Ele até se assustou com o mato Ai Com o vento Ó Ela balançou Ó Mas assim mesmo É falta de costume Tem que dar sequência nele Ficar atrás nele pra cá Pra banda culau Pra não trazer ele pro mesmo local Mas assim mesmo Agora no rio tem frango galera E agora eu vou Passar um tempinho sentado ali E se ela rechamar Cantar Se ele cantar o filme dela mesmo Ela comer ela espantada Se eu vim pra perto ela reparar Vamos ver né Se ela recantar Ó galera Tá ali Até agora eu só dei uma chamadinha Cantou não Da mesma maneira que eu trouxe ele Ele não cantou não galera Nem fica surpresa Mas ele nunca tá cantando Pô quando é que eu não tô trazendo né Mas também ele tá cantando bem menos em casa Dá um zoom aqui Ele tá cantando bem menos em casa galera Pode ser que ele vai entrar em muda Pode ser que seja isso Mas mesmo assim tem que tá trazendo É pra ele entrar em costume Com o migo Com o mato Se eu deixar ele só em casa Ainda certo Tem que ficar andando com ele Tô preguiçoso pra cacete Mas vou dar sequência nele Amanhã se não chuva eu trago de novo Ficar trazendo Ao menos assim Eu venho aqui Boto ele ali Só pra dar uma voltinha mesmo Vou andando com ele Vou até lá em cima da ladeira Que lá que tem Volto Tem que ficar andando Tem que ficar andando com ele É isso galera O vídeo é esse Desculpa aí por não tá trazendo conteúdo Não galera Vou buscar mais se dedicar ao canal Quando passa a temporada assim A pessoa fica mais sem conteúdo né Pra trazer Mas tem conteúdo franco pra vocês É porque eu sou preguiçoso mesmo Mas eles vão passar em mim Mostra o óleo bichinho Mas é galera Vou buscar mais conteúdo pra vocês galera Fazer uns conteúdos bons galera Tenho que Movimentar o canal Não posso deixar o canal parado Obrigado aí pra todos vocês Que estão inscritos no meu canal aí galera Obrigado de verdade De coração mesmo E show galera Vou passar mais um tempinho aqui E se eu postar algum vídeo é que eu O danado encantou Mas se não é o final Valeu galera Tamo junto Tchau